Imagina a bola, cartão amarelo para o Nenê. Eu vou amarelo ali, deve ser reclamação, né? Ih, tá expulso o Nenê. Tinha uma pendência no nome dele para a escalação para o jogo, e agora ele fica... Mostrando de novo o amarelo, primeiro amarelo, segundo já vem logo em seguida. Ó. Não creio que... É bom afirmar muito, não, né? Porque, né? De repente, o árbitro tem entendido uma coisa diferente, mas o árbitro ouviu... Ah, tá dando a versão dele, né? Enquanto isso, o Juventude faz mais duas modificações. Atenção! 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 Atenção!